Os caras falaram aqui no comentário, rapaziada, que vão criar um time aposenta BRTT e vão ir os 5 no bote só pra ficar daivando o pai. Que isso, que isso? Ó a tática dos caras pra jogar o cebolão. Vai criar um time aposenta BRTT e vai ficar aí no 5.